Fala rapaziada, Pim Pimenta aqui, passando pra deixar um recadinho rápido antes do vídeo aí Na verdade, isso que vocês estão assistindo aí foi o unboxing do monitor que a Redragon mandou pra mim Eu vou mostrar esse monitor aqui pra vocês como vocês estão vendo É o Blackmagic, ele é um modelo que tem 27 polegadas, ele é 144Hz, VHDMI, iluminação RGB Além de ter um holograma muito louco da Redragon E além desse monitor, a Redragon lançou mais dois monitores, ou seja, são três modelos Que é o Blackmagic, o Mirror, que tem a tela curva e o Redial Mode, olha só, caramba Tem a tela de 25 polegadas, todos são 144Hz com 1ms de tempo de resposta E eles vão estar todos disponíveis a partir das 18h no dia 5 No site da Redragon.story e no site da redragon.com.br barra monitores Pra galera que utilizar o meu cupom Pimp até o sábado, vai ganhar 100 reais de desconto, rapaziada É oportunidade única, tipo, passou do sábado, fi, não vai dar mais, tá ligado? Então corre lá, aproveita, é muito top, eu já tô com o meu aqui, eu recomendo muito Você que tá precisando do monitor gamer de altíssima qualidade, eu recomendo demais O que eles me mandaram foi esse Blackmagic, que tem a tela de 27 polegadas e eu tô amando Quem tiver também precisando comprar outra parada, mouse, teclado, gabinete, mousepad E não esquece que o cupom normal lá no site da redragon.story é o Pimp20off pra ganhar 20% Valeu, falou, um bom vídeo É disso que eu tô falando, porra Música de qualidade O playlist que eu tô ouvindo Pop dos anos 2000 EZ vai mamar o meu varão Vamos ver como é fácil ganhar de vários de letalidade agora, senhoras e senhores Vocês estão prontos para assistir tamanha gameplay? Are you ready to watch the best Brazilian virus gameplay from Brazil? Meu Deus, tive que abaixar o som pra não passar vergonha É isso, se solta, se joga, aproveita Deixa eu só ver a próxima, só por curiosidade Pokerface, Britney Spears, Rihanna, Meron5, Tailcruz, Black Eyed Peas, Pink Rihanna, Beyoncé, Shakira, Kesha Meu caralho Don't you Tapo Fechou Vambora, vambora Não tem mais chaco nessa live, xd Não, não tem A Riot nerfou muito ele, xd Papo Só tomou o primeiro bug Ai Ai, comenta up Papo Ai, acertei nos anjos Desviei Tem um eco aqui já E trolei Eu sei apanhar, véi Apanha de qualquer jeito, não Essas skills que eu tô tomando do Swain tá zaralhando, né, véi Vai ter um eco bot agora Vai rolar baguncinha Pô, EZ amigo, rapaziada, EZ amigo E olha que eu esqueci de ligar o W, hein, velho 19 minutos na frente do EZ Pogchimp, Pogchimp, o cara é bom O cara entende Mano, o W funciona, pô A próxima flecha perfurante Não, isso é o quê? Cara, acho que eu vou focar o quê nessa matchup O E é mais fácil de acertar o poke, eu liguei Não, 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 não Volta bot, volta bot Puta, que pariu, velho Olha essa música Capotei Virei o meu fusquinha Boa Pog Pog trash Para quem não sabe do que ele tá falando Foi uma paródia que virou meme Feita por algumas crianças Que eu colocarei o áudio aqui posteriormente Porém sim as imagens das crianças Para preservar a imagem das mesmas Então fiquem comigo dançando Capotei Quebrei minhas costelas E todo o meu corpo Minha casa já acabou Minha casa não explodiu Ai, fudeu Ainda bem que deu tempo Mano, quase que eu não pego a luterna Deu tempo até do cara pingar, velho, me avisar You are so good, trash Você é muito bom, trash Você é louco Gente, eu tenho meu trash dentro de ele Agora ele vai começar a trollar Porra de música essa que tá tocando, caralho Bagulho doido Um G-Farm por minuto Ih, trolei Caramba, hein, caramba, hein Tô jogando muito Saudade de Jovem Pan na madruga 2004, 2005, 2006 Ah, tamo aí, pinto e pan, velho Tá em casa Só agradece O bom da playlist é que acompanha a gameplay, né, velho Pogchimp, velho Aí tão deixando o paif dado, né, velho Bem na dor Ela já tá no chão Ai, meu Deus Trolei, hein, velho Unlucky Unlucky Morri PG, FF, tô base Trolei, velho Eu queria levar a T2 ali, mano Eu tava confiante Só que eu errei a ult Unlucky, velho Eu vim pro mid pra não farmar minion, velho O cara farmou toda a wave e saiu vazado, velho Lol, ele foi deixando a minha flash Mano, que raiva Tô trolando sem mana Faros de letalidade Pogchimp Abraço Mano, eu não tenho mana, velho Yeah Que eu ando aqui, velho Yeah Lava, beitados E trolei Mano, eu gastei o heal EZ gastou um flash e a vida, velho Eu achei o earth, velho Até poderia dizer que foi calculado Mas não foi não, velho Foi na sorte, velho E aquilo ali É, rapaziada, não é por nada não, mano, mas esse duelo vocês não ganham. Quer dizer, não é por nada não, velho, mas se eu lutar e pegar em você, você morre. Se meu W tivesse ativo, eu matava. Alejandro! Essa eu sei a letra, rapaziada. Deixa o bleu, please. Difícil dar pio nesse Varus contra LB e Renekton. Relaxa. At home. Quer dizer, não é por nada não, mas um tirinho tu vai de berço. Vem em geral com o pai. GG. Robô que roba, hein, filho? Mano, eu preciso tomar água. Eu tô sentindo minha garganta e ela tá... Nossa! E aí, galerinha. Vamos levar a torre? Ou tá difícil? Ué, ele cancelou minha flecha, velho. Eu tô vivo e digo mais. Vai ter que ganhar o game logo, caralho. Senão não vai perder. Ah, essa daí é boa, vai. Pô, Varus de Letalidade é muito legal, né, velho? Puta que pariu. Que heróizão. Pô, pelo menos algo te dá dano mágico, né? Foi o Earth. Eu peguei pelo true damage mesmo. Quero muito ver se a devidão aqui tem bola, se eu vou tentar me combar. E aí, eu vou tentar me combar. Agora eu dou outro ataque. Mano, pelo amor de Deus, velho. Só vamos bot ali, mid, todos. Aí, errei. Eu sabia que ela ia dar o W. Trash acertou o Hulk. Caralho, rapaziada. Easy game. Boa, Trashão. Isso é muito bom. E aí, curtiu? Eu não fiz nada explicativo, né, velho? Eu só bati nos caras. Passa um ar, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Satisfação. Eu só agradeço. E aí, eu tô ouvindo o Pista Pop dos Anos 2000. E aí, eu tô ouvindo.